Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet Sport Brás, e você que curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades, lembrando que toda semana aqui no canal temos novidades das melhores outlets de São Paulo para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. A loja fica localizada na rua Maria Marcolina, número 565, na região do Brás. Aqui você encontra modelos de várias marcas por um preço bem em conta. Nos corredores você encontra os modelos mais baratos e nos balcões os modelos mais tops. E olha só galera, aqui no balcão eu encontrei aqui um modelo do Armex 200 saindo por R$ 350,00, é um modelo bem procurado. Outro modelo que vocês pedem bastante aí nos comentários, o Armex 95 saindo por R$ 350,00. E olha só, o modelo do X9000 L4 saindo por R$ 400,00, eu já encontrei em outras lojas desse modelo saindo por R$ 800,00. E olha só galera, o modelo do Mizuno que vocês também pedem bastante aí nos comentários saindo por R$ 600,00. E vocês que estão à procura de algum modelo específico, deixem aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E para a galera que curte modelos de basquete, olha só, o modelo da Adidas Next Level saindo por R$ 400,00. Mais um modelo para a galera que curte basquete, o Adidas Pro Next saindo por R$ 350,00. E aí galera, está curtindo as novidades? Deixe seu like para fortalecer este trabalho. E olha só, o modelo do Harden Volume 4 saindo por R$ 350,00. E olha só, encontrei um modelo feminino do Astra Han saindo por R$ 350,00. Outro modelo bem procurado aí nos comentários, o Vapormax saindo por R$ 500,00. Uma informação importante é que em compras acima de R$ 500,00 você tem descontos na loja. E olha só galera, saindo do balcão e indo para os corredores, você encontra modelos do Armex variado saindo por R$ 250,00. Aqui você também encontra modelos do Adidas Superstar saindo por R$ 250,00. Neste corredor, todos os modelos variados da Puma saem por R$ 150,00. São vários modelos e várias numerações. Neste corredor, todos os modelos variados da Puma saindo por R$ 500,00. Você encontra modelos da Adidas saindo por R$ 150,00. Inscreva-se. E aqui você também encontra modelos da Salcone saindo para os R$ 150. E aqui você também encontra os R$ 150. E olha só, neste corredor todos os modelos da marca Nike saem para os R$ 150. E aqui você também encontra modelos da marca Ace saindo para os R$ 180. E aí E aí E aí E aí E aí Todos os modelos da marca Wilson neste corredor saem por R$ 120. Modelos da marca Under Armour saem por R$ 120. E aí E aí Aqui você também encontra modelos da marca Olímpico saindo para R$ 99,90. E aí E aí E aí E olha só, modelos da marca Mourmais saem por R$ 79,90. E aí E aí Modelos da marca Rebox saem para os R$ 120. E aí E aí E aí E aí E aí Modelos variados da 361 por R$ 99,90. E aí E olha só, aqui você também encontra modelos infantis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vídeo.